Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal no Call of Duty for sempre e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a como usar o modo Create a Class, ou seja, a como criar uma classe para vocês, beleza? Então vamos lá, primeiro de tudo você tem que entrar no modo Multiplayer, eu clico aqui e entrei, tá? Agora vai em Combat Configuration, entrando aqui a gente tem a opção de customizar 3 classes, certo? Então eu vou customizar minha primeira classe aqui, dou o Select aqui e pronto, vai abrir um menu aqui muito louco, cheio de informação. Eu vou explicar cada uma dessas informações para vocês bem rapidinho, tá? Então, aqui é minha arma primária, tá? Essa daqui é a arma primária que eu uso com a minha classe, que é uma Combat Shotgun, aparece aqui o nome dela, Primary Combat Shotgun. Então, clicando aqui em cima vai abrir esse menuzinho, depois eu posso selecionar entre essas armas que tem aqui, ó, só que tem um porém pessoal, essas armas elas pedem um rank, tá? Um certo nível. Então, como eu sou nível 25 eu já posso usar a Spas, ó, posso usar essa daqui também, a Shotgun, a AK, só que todas elas tem níveis, tá pessoal? Não tá mostrando agora porque eu já tenho nível para usar elas. Então, ó, vamos na Swain Off que eu não tenho nível ainda. Ah não, Swain Off eu tenho já. Vamos para a M14. A M14 tem que ter rank 27 para poder usar, ó, eu tô rank 26, então eu não posso. A Sniper tem que ter rank 30, a Uzi tem que ter 35 e assim por diante, certo? Então eu vou deixar aqui na Combat e agora vamos na parte das pistolas, ó. Mesma coisa das pistolas, só que eu já liberei todas aqui, ó. A primeira que tu tem é a USP que já vem liberada, né, depois tem as pistolas de duas mãos e a Desert que libera no rank 25, então eu já liberei ela. E clicando nesse botão aqui de dado, esse dadozinho aqui, ó, vocês vão mexer nas perks, tá? Cada perk tem uma função diferente. Todas as perks verdes são as perks 1, tá? Então todas daqui, ó, se eu clicar aqui vai substituir essa perk aqui, tá? Aqui vai substituir essa daqui. Agora as perks vermelhas são de perk número 2, tá? Então vamos lá. Clicando aqui na Stoping Power, eu fui setada pra lá pra gente ter minha perk número 1, né? E o que ela faz? Ela faz com que eu tire mais dano dos inimigos ao atirar neles. Seja com qualquer arma, tá? Uma branca, pistola, qualquer tipo de arma, explosivo também. A Banolier, que era a que eu tava usando, é a que me dá uma munição extra pra todas as minhas armas, assim, quando eu spawno. Tem a do Scavenger, só que eu acho que ela tá bugada, que seria pra, tipo, quando eu matasse alguém eu pegava mais munição pra minha arma. Eu tentei testar ela, não me deu certo. Então eu fiquei com a Banolier. Tem a Assassin, que faz com que a gente fique invisível no radar. É uma boa pra quem é sniper, né? Pra se esconder e ficar matando os caras. Tem a RPG vezes 1, que o que faz? Ela te dá uma RPG, né? Dá uma munição de RPG. Então eu vou ficar aqui com a Banolier, porque é uma classe que eu gosto, porque... Quer dizer, é uma perk que eu gosto pra minha classe. Eu preciso de bastante munição pra minha spawno e pra minha desert. E agora vamos pra perk de número 2. A gente tem outras 5 opções de perks, tá? Tem essa Steerian, que faz com que a gente não fique com a mira trêmula, tá? Porque quem não tem ela fica com a mira assim, ó. Que nem tá meu cursor agora. Que nem bêbado, tá ligado? Mas se tu escolhe uma classe, pessoal, que já tem no jogo, que o jogo criou pra ti. Daí ela já vai estar com essa classe setada. Com essa perk setada, perdão. Aí não vai ficar tonto. Mas tipo, se tu tiver criando tua classe que eu tô criando agora aqui. E ao invés de pegar a Steerian aqui como secundária, pera. Que tu pega uma outra dessas daqui. Tu vai ver que tua mira vai ficar toda estranha. Vai ficar bebaço assim, girando a tela, tá? Então eu aconselho a pegar essa Steerian. Que é a melhor perk secundária. Tem essa Kickfreaks, o que ela faz? Ela faz com que a nossa vida regenere mais rápido. Tem a Hardline, que faz com que cada Kill Streak eu receba com um kill de antecedência. Então seja, o Mortar... Não, perdão. O Wave é quatro kills. Se eu fizer três, eu vou receber já. Então com essa perk equipada, tá? Tem o Blast Shield, que me dá mais... Me dá um colete, né? Extra quando eu spawno. E tem o Sunic Boom aqui, que é... Que meus explosivos tiram mais dano, tá? Eu vou botar aqui Steerian. E a primeira tabuna ali... Beleza. Daí clicando aqui a gente escolhe o nosso explosivo, né? Eu escolhi pra vir com uma C4, que eu vou ensinar vocês a como usar agora. Tem a Claymore, que eu nunca usei. A Smoke e a Grenade. A C4 é boa porque vem duas delas, então vale muito a pena escolher elas. Só que eu não sei que level tem que ter pra pegar elas. Parece que tem que ser dez ou doze, não sei. Então que eu terminei de fazer minha classe aqui, dou o Finish. Vamos ver, não tá certo agora aí. Deu um bug, eu acho, hein, pessoal? Dá um Finish aqui. You cannot use commands while you are not spanned. Ih, deu bret. Pera aí, pessoal. Era pra mim dar o Finish aqui pra aparecer o menu de novo, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou logar no jogo pra vocês verem como é que tá minha classe, certo? Vou fazer um corte. Bom, voltei aqui então, pessoal. Nunca tiraram aquele problema comigo, só porque eu tava gravando mesmo que foi dar. Vamos entrar então aqui no modo multiplayer. Ai, olha só que zoeira. Tô lembrando até pra entrar no modo multiplayer. Ah, tá com lagzinho um pouco o server, eu acho. Vamos lá, vamos selecionar então aqui minha Custom Class de número 1. Vocês vão ver que eu vou nascer aqui, ó, com bastante munição, né? Mais do que o normal. É pra mim nascer com 130 munições de spas e umas 40 só de... De Deserte. Eu nasci com mais porque eu tô usando aquela perk número 1 lá, né? Barthosie, alguma coisa assim. Não sei como é que se pronuncia aquilo lá. E tô usando o Steer ainda e faz com que minha mira não fique fosca enquanto eu me mira. Eita, mandaram uma granada aqui, ó. Ah, esse modo aqui é bom. Dá muita XP. Vamos lá, tirando o cara ali. Esse cara mandando chuva de granada, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar ele pela aqui, ó. Ah, não dá. Ah, mataram ele já, velho. Tá louco? Deixa alguma coisa pra mim. Eita, o cara deu um explosivo ali, eu voei longe. Deu uma bascada amiga. Olha, pegamos já uma Dog Tag. Vamos pegar outra aqui pra ganhar XP. Daqui a pouco eu vou usar ali o... Meu C4 vou usar agora, ó, pessoal. É só clicar o Y, tá? Que vocês já usam ele e depois eu clico no botão de explodir, quer ver? Olha só que massa. Aqui, ó. Plantei ela. Vamos ver se a gente vai vir aqui. Vem cá, velho. Vem. Vem aqui. Vem perto dela. Perto do C4. Ih, não matou ele. Minha C4 é muito boa, pessoal. Vale muito a pena usar ela. Porque vem duas, né? Ao invés de só uma. Bom, vamos lá. Arrumei aqui agora os negócios. Vamos jogar só um pouquinho, né? Porque o vídeo já ficou bastante extenso. Enquanto das explicações que eu dei pra vocês. Sobre como criar uma classe. Vamos ver se consigo matar algumas pessoas aqui. Tem 29 players jogando. Bastante gente tá jogando. Bastante inscritos. Isso é muito massa, velho. O cara ali tava de sniper. Sniper aqui é hit kill. Pronto. Matei um aqui. Peguei a dog tag e ganhei mais 100 XP. Esse modo aqui é o que mais dá XP, pessoal. Peguem esses dog tags aqui quando é o modo de dog tag, tá? Porque vocês vão matar muito rápido. Ali tá o sniper, ó. Filha da puta. Aquele sailor lá é o sniper, pessoal. Vai matar ainda. Ó, viu? Hit kill é fácil, né, cara? Tu pega e dá... Faz um C-bugzinho com o sniper e já mata o cara. Daqui a pouco eu vou estar usando ela. É nível 30? Eu tô 25? Eu achei que tava 26. Me confundi até na hora de explicar lá. Pensei que tava 26 já. É a pressa de criar o pad level, né, velho? Acaba confundindo o cara um pouco. Só nesses mapas aqui mais extensos, quem tem vantagem mesmo é o sniper, né? Que pode matar lá de longe, cara. Nossa, olha só que eu tô entendo usando o C4 ali. Ó, aquele cara me matou de novo, velho. Puta que pariu. Que cara, filha de uma puta. Até chegar perto dele e meter tiro nesse filho da puta. O problema é chegar perto dele, né? Ali, ó. Aqui tem um. Pronto, foi. Doritos. Os caras estão reclamando no chat de quem usa o sniper e o C4. Ah, é verdade, pessoal. Tanto o sniper quanto o C4 são duas armas muito apelonas. As C4 se conseguem, né, como explosivo. Tem um cara aqui, ó. Ah, na hora que acabou o round, ia matar o cara. Ai, que merda. Fiquei com cadeira negativa. Eu também entrei na metade do round, né? Não tinha como recuperar. Ai, ai. Então, pessoal. Jogar um pouquinho mais só na outra parte do round, tá? Só pra dar uma brincadinha aí. Pra não deixar tão fiasquento esse final. Ó, agora o modo é capture the flag. Eu não sabia, mas quando a gente captura uma bandeira e traz pra base, a gente ganha 300 de XP. É muito XP. Ah, tá louco, véi. Muita XP. 300 de XP. Só pra trazer uma bandeirinha pra cá. Então, vamos lá matar alguém. Falta 700 de XP pra mim upar só. Peraí que esse modo não montar tanto XP quanto aquele outro modo que tá jogando lá, né? Kill conformance. Olha aquele filho da puta do Sniper. Mataram ele com a AC4. Bem feito pra ele. Pra deixar de ser trouxa. Provavelmente tem isso também, ó. Dá um pouco de lag. Quando a gente atira nos caras, ó. Eles não perdem vida, parece. Olha só. Às vezes tá atirando no cara e ele não perde vida. Sei lá, perde muito pouco. Seu espasa aqui era pra atirar de 30... A 35 de dano por tiro e fica atirando 9 só. Não sei se é que eu tô bugado também. Que raio. Tem um cara trazado por aqui, ó. Meu Deus. Demorou pra matar o cara. Ele podia ter me matado ainda. Uh, escapei na granadinha dele. Vamos ver se eu tenho alguma... Ai. Sempre me confundo lá com o botão do... 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 Survival Instinct, né? Que é o Y pra abrir o inventário. Eu cliquei aqui pra abrir o... Negócio da Skill Streaks. Que é o N. Me confundi. Agora tô dando uma recuperada, hein? No KD. Que demora um pouquinho pra pegar o dano no cara também, às vezes. Por causa do lag. O legal é se tivesse um sistema de clã aqui, né, velho? Imagina que massa. Tipo, compartilhar assim a XP. Quando eles matam o cara, Atrás, o membro do clã também ganhou uma parte da XP. Vai ser muito massa. Deixa eu aproveitar aqui e usar minha C4, ó. Ih, não matei ninguém com C4, velho. Ah. Usei a C4 porque tava com um pouco de vida. Só fazendo um sacrifício e ganhar uma killzinha ou outra. Então acho que é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vi que teve um feedback muito bom nos vídeos de Call of Duty, do SEMP, e do Survival Instinct lá, do Rush, né? Então vou continuar trazendo esses vídeos aí, desses servidores também. Já que vocês curtiram bastante. Mas não se preocupem que, claro, que vou continuar trazendo vídeo de M3DZ também, tá? Não se preocupem que um dia vai ser um, outro dia vai ser outro. Bom, agora me meti no meio dos caras ali. Tô fudido, velho. Ah, se fuder esses caras. 13 mil. Então é isso daí. Valeu, falou, até mais. Avaliem o vídeo. E fui! Tchau, tchau. E aí, tchau.